Fala galera que acompanha o canal Serra Cima, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Juliano e eu sou a Suzana. Hoje nós vamos para Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. Vem com a gente Serra Cima! Música Chegamos em Belo Horizonte às 7 horas da manhã e fomos tomar café no Mercado Central, na Dona Diva Café Equitandas. Música O Mercado Central é um lugar especial para quem aprecia a gastronomia e a cultura mineira. É um convite aos sentidos, uma explosão de cores, aromas e sabores, onde você encontra os doces, temperos, cachaças e o queijo, um dos maiores patrimônios mineiros, vindo de diversas regiões produtoras de todo o estado. Música Do Mercado Central, fizemos uma caminhada de 20 minutos até a Praça da Liberdade, onde estão localizados diversos museus e atrações culturais, que formam o Circuito Cultural da Praça da Liberdade. É um bonito espaço no qual as pessoas curtem de diversas maneiras. Música 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 Visitamos o Memorial Minas Gerais Vargas. Um museu que fala da cultura mineira, com destaque para as personalidades mineiras e para a própria arquitetura do prédio. Música Vale uma parada na instalação que faz uma dramatização digital da Inconfidência Minas Gerais. Estrada que aprendem, então, que não te amassou. Cortaste nossas orelhas. A população de São João del Rei viu chegar tuas barricas carregadas de orelhas salgadas. Por ordem de sua Conselência, o Conde de Assumar. Música Música Outro espaço que visitamos foi a Casa Fiat de Cultura, para ver a exposição Beleza em Movimento, ícones do design italiano. Música Destaque para os clássicos veículos consagrados concebidos por grandes designers italianos. Música 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 Outro destaque da exposição é o moderníssimo Fiat Fastback. Música Infelizmente, como em todas as cidades grandes, Belo Horizonte também tem problemas com violência. É importante que você tome algumas explicações de segurança, mas não deixe de visitar, porque a cidade vale muito a pena e tem opções para todos os gostos. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário e se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Fique aí com algumas imagens e a gente se vê na estrada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto